Fala Chicão, seu lindo. Oi Lucas, um beijo. Lucas Siquieri aqui de Ribeirão Preto. Oi Lucas. Prazerzão poder falar contigo. Cara, me tira uma dúvida, melhor, me ajuda, né? Sou novato nesse mundo das motocicletas, comecei há dois anos aí a entrar nesse mundo, já tenho 42, mas faço parte dessa geração pandêmica aí de motociclistas, né? E recentemente vendo a promoção da Royal, que estão dando 2 mil, 3 mil até em algumas motos, né? Pô, chegou a hora de eu trocar minha moto, eu pensei, né? E eu tenho uma Classic 350 que eu tirei em janeiro desse ano e eu tenho 1,90m, sou boneco de Olinda, sabe? Sou pesado e infelizmente no dia a dia usando a Classic todo momento, eu senti que faltava uma coisa assim mais trail na minha vida, sabe? Então eu decidi pegar a Emalaia, que eu sempre fui apaixonado por ela e quando cheguei na concessionária, ofereci lá a minha moto, a minha moto na FIP tá 22, eles deram 17, eu falei, meu Deus do céu, 17 não, não dá. Vou tentar vender no particular, já vendi muito carro no particular, sempre foi muito tranquilo, agora pra moto, rapaz, o que é isso? É cada proposta absurda, é cada contato que você fala, ó, assim não dá. E aí surgiu essa dúvida, assim, no mercado de moto e pela sua experiência científica, eu acho que vale a pena entregar a moto direto na concessionária pra não passar esses perrengues? Eu também não tenho pressa não, tá? O Fumentol funciona pra mim, eu não tenho pressa porque se não der certo de comprar a moto agora, vai ter outra promoção mais pra frente e assim por diante. Mas pensando assim, nesse mercado de venda de moto no particular, principalmente anunciando em OLX, vale a pena esperar meses tentando vender a moto, ter paciência com todas essas propostas indecentes ou entregar direto lá na concessionária. Abração, meu caro, sou seu fã, viu? Uma última coisa, Chicão, caso queira colocar esse áudio em uma das suas lives pra poder gerar algum conteúdo, fica à vontade, tá? Lucas, um beijo pra você, obrigado pela mensagem. Eu vou te responder da forma como eu pratico, tá? Eu não coloco assim por qualquer preço na concessionária. Eu prefiro vender, ter paciência, vender e não ter pressa. Porque você perde muito quando você deixa uma moto na concessionária, eles desvalorizam muito, tá? Muito mesmo. Tem situações que o concessionário tá em desespero e ele valoriza a moto pra poder vender, tá? Tem situações. Aí vai depender da situação do mercado, tá? Porque no momento de baixa venda, eles realmente valorizam, pagam tabela FIP, às vezes pagam um pouquinho abaixo da tabela FIP e vale a pena. Agora, como desvalorizaram sua moto bastante, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu tive alguns veículos que eu demorei muito pra vender, mas eu tive paciência, tranquilidade, não tive pressa e consegui vender. Sempre na paciência. E aí, realmente, às vezes você perde boas oportunidades, né? Promoções e tal. Mas não vale a pena você perder 5 mil reais, às vezes até mais, pra você entregar a tua moto e pagar mais caro, porque você ainda vai pagar taxa de juros. Vale, cara. Não vale, tá? Então, minha sugestão, tenha paciência, venda a sua moto, procure um garagista de confiança, tá? Ou seja, uma loja de motos seminovas, ou deixa a moto inconsignada no concessionário. Tem muitos concessionários que aceitam. Nessa concessionária que você quer, talvez eles aceitem moto consignada. A Royal Winfield não aceita, não, tá? Mas tem marcas que aceitam motos consignadas, você deixa lá e quando vender você vai comprar a outra moto. Ou procurar garagistas, né? Lojas de seminovas pra tentar vender sua moto. Deixa lá consignada até vender. É uma forma até mais segura. Você vai pagar uma comissão pra essa loja e você não vai ficar correndo risco em marketplace, né? Esses marketplaces obscuros aí correndo risco. Então, a minha sugestão, vende a moto, depois que você tiver com a grana na mão, você compra a nova moto, tá? Sem pressa, tudo no seu tempo, porque você perde muito dinheiro quando você deixa a moto assim na concessionária. Um beijo, lindão! Tchau! 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 Tchau!